Olá amigos, olá familiares, através desse vídeo venho com toda humildade e simplicidade louvar esse dia tão abençoado, dia 13 de maio, consagrado a Nossa Senhora de Fátima, um beijo de Maria, rogo a Nossa querida Mãezinha que ela possa rogar ao Seu Filho Jesus por todos nós. Ave Maria. Madres, pastorinhos, cercada de nós, visita a Maria, a Mãe de Jesus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Nossa Senhora de Fátima, rogai a Jesus por todos nós. A Mãe vem pedir constante oração, pois só de Jesus vem a salvação. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.